Fala galera muito boa tarde a você boa tarde boa noite ou bom dia né não sei qual horário que você vai ver esse vídeo que eu tô gravando agora aqui para você bom primeiro lugar eu quero pedir desculpas pelo design do nosso cenário e também da forma de apresentação desse cara aqui que está sobre essa câmera agora porém não com alta qualidade de imagem mas não deixa de fazer o papel de filmar né bom quero aqui esclarecer algumas coisas porque assim nós no nosso canal estamos divulgando há algum tempo né aguarde vem aí aquela coisa toda e você que se inscreveu no nosso canal deve se perguntar o porquê que ainda nada foi ao ar nesse canal né durante todo esse tempo bom seguinte como vocês podem ver nós estamos montando um cenário para fazer os nossos programas e a nossa interatividade com vocês de uma forma de qualidade né e por esse motivo nós hoje estamos aqui fora com esse cenário improvisado porque eu me vi na no dever de informá-los que logo logo nós estaremos com o nosso projeto no ar agora em março por exemplo nós já vamos começar a gravar em pedro segundo vamos mostrar aí as potencialidades daquela terra e a fonte de renda maior daquela sociedade que lá mora e reside que é ao pala uma pedra que é bem cara e já inclusive e valiosa já foi até para outras partes do nosso planeta né como oriente médio ali naquela região de dubai e tudo enfim tem tem peças de de opala feitas com o pala de pedro segundo piauí e fora isso nós vamos visitar outras cidades também aqui em teresina tem muita coisa boa para se mostrar peço desculpas também pelo design do apresentador mais uma vez porque não deu ainda para dar uma parada nos né os cabelos aqui porque o menino é bonito né e aí acaba fazendo negócio desse aqui desse jeito mas não teve outro jeito não viu peço desculpas a vocês mas vamos ser realistas né com a coisa vamos lá vamos continuar aí montamos o cenário aqui fora aí ó que é um lençol eu não vou nem é fudengar demais fudengar para quem não sabe é aperrear e desmantelar e também desmantelar para quem não sabe é esculhambar aí quanto mais vou falar aqui pior fica né não fudenga não abaixa aí é então assim eu quero aqui dizer a vocês que agora em março nós já vamos começar as nossas gravações e esse mês nós já vamos ter a nossa primeira gravação que é no curso daqui de teresina um evento que a prefeitura faz que reúne maioria da da sociedade teresina nesse lá nesse evento que tem festa tem muita alegria muito muita gente boa bonita lá né tem uma vitazinha lá o negócio tem uns carros desfilando maior desfile em carros abertos do mundo no guinness book é o de teresina maior curso do mundo né é o daqui segundo o guinness book né bom e aí falando nisso gente é eu quero falar também de alguns detalhes da qualidade da nossa imagem né você vê que não é imagem hd qualidade não né o áudio até bom né foram os equipamentos que eu comprei outros eu tive que inverter esse por exemplo você tá ouvindo o áudio desse microfone de um microfone que eu troquei somente o diafragma né que foi aquela parte que fica em cima do microfonezinho nem diafragma o nome do do negócio é porque eu não tô lembrando agora o nome mas enfim e aí eu modifiquei é modifiquei para o lapela né para quem não sabe é um microfone pequenininho que já já vou mostrar para vocês e esse áudio aqui eu tô gravando dele ó né é um microfone normal que tá aqui no pedestral ó a a a a né e aí eu tive que adaptá-lo para que ele tivesse essa capacidade de áudio super limpa e importante porque uma gravação sem qualidade de imagem áudio não é uma gravação boa né por mais simplicidade se tem vamos fazer uma coisa boa e tem um também o o também que não é não deixa de ser um lapela né só que esse aqui é aquele ó de televisãozinha Nilma mas esse aí ó Nilma mas esse daí não é aquele de televisão é não é não isso aqui é fone de ouvido meu filho celular você pega aqui tira aquele microfonezinho dele você bota o cabo aqui por dentro aí você adapta ele aqui dentro porque já tem esse grampo ó tá vendo aí e aí facilita para que você bote ele aqui ó aqui por dentro e ele fica fixado aqui você pode movimentar as mãos e etc não é muito bom também inclusive ele pode também é servir para transmissão também é como é que eu diria que para transmitir a uma distância né você pode comprar aí um microfone daqueles de 35 reais por aí assim barato que tem uma possibilidade boa de alcance e transmissão e você acopla ele no no equipamento que vai transmitir e todo um recurso que a gente tem aqui para gravar né e aí é o seguinte aqui eu tenho dois plugs tenho esse aqui eu vou mexer pouco pode dar algum problema não sei esse aqui é onde tá gravando o microfone esse que eu tô falando agora e aqui é o retorno ó que não é necessário agora não é por conta da gravação mas enfim quer dizer nós estamos aí adequando essa tecnologia para que a gente possa levar uma maior qualidade a vocês né aí você diz mas não tinha nenhuma águazinha para passar no cabelo tem mas aí eu preferi assim mesmo porque não adianta gente a gente fazer um merchan danado né que a casa bonita não você tem que ser você ver né e esse aqui sou eu entendeu é agora porque o cabelo tá grande mas eu vou mandar cortar esse trem aqui tá entendendo pois é então gente é isso que eu queria trazer para vocês e pedir que aguardem mais um pouco porque agora a partir do dia 23 de fevereiro já tem gravações aí agendadas e aí eu vou trazer muito conteúdo aqui para vocês e tô sendo simples e humilde né para mostrar é o quanto a gente tá se esforçando para gravar esses vídeos de extrema importância mostrar nossa potencialidade as coisas boas da nossa terra é muita alegria interatividade com você nós estamos preparando um programa aí que vai trazer uma coisa boa para você ao vivo também gravada aqui no nosso canal transmissão pelo youtube é o fraco entendeu bom e aí é o seguinte nós vamos é vou mostrar para você você tá ouvindo agora a qualidade desse microfone né esse aqui que eu inventei do cabo de celular esse cabo aqui você compra em qualquer loja especializada no assunto né o cabos em coaxial não sei impedância dele aqui não vou dizer agora que eu não sei mas é de um microfone simples né profissional também aí você adequa ele aqui dentro você usa um pouco de cola super bond tá não sei como se chama em outras partes do país mas aqui chama-se assim e você faz uma boa gravação né você pode ter o seu entrevistado né com ele também pode ter um microfone dinâmico como esse aqui que eu tô gravando agora só que existe a qualidade a diferença isso aqui você vê eu vou me aproximando aqui tá coisando aí vai distanciar distanciando posso distanciar muito senão o bicho aqui caiu o cenário mas ele é muito bom pega muito bem o áudio a mesma distância e eu vou mostrar para você a qualidade desse eu gravando aqui para que você entenda como é que ele funciona e a A qualidade desse microfone aqui. Bom. Já estou de volta. Já estou gravando com ele. Ah. Com ele aqui. Ah. Engolei ele aqui. Entendeu? Esse aqui eu estou. Estou gravando já com ele. A qualidade dele. Entendeu? Essa aqui gente. É a pequena. A minha produtora. Que está me ajudando. Aqui. Mostra aí a cara. Aê menina. Agançado também. Todo mundo aqui. Aê. Prazer. Negócio louco. Aí muito bem. Muito obrigado também. Tá bom? É. Aí eu volto aqui por baixo. Pra você ver como é a qualidade dele aqui. Aí gente. Esse aqui é bom. Porque já tem esse aqui. Né? O grampozinho. E você pode também. Se tiver uma condiçãozinha. Amarra coisada assim. Você pode muito bem. Comprar um microfone bom. Né? Que também se adequa. Seja o tablet. Ou o celular. Que você vai gravar. Porque hoje em dia. Não precisa mais aquela câmera cara. De 12 mil reais. 15 mil reais. Vem. Pra que isso gente? Precisa um. Vai gastar um absurdo. Pra nada. Né? Você tem um celular bom. Que grava bem. Uma boa imagem. Uma boa luz. Você tá com tudo. Olha. Tá aí. Tá vendo? Aí. Aê. Mas oi. Pois é. Aí você tá com ele aqui. O Silvio Santos. Inclusive. Já gravou com um desse. Modernidade. Mas ele não é muito fã não. Ele gosta mesmo. É do auricular. Aquele que vem aqui. Né? Assim. Coisado. Aí. Muito bem. Nós estamos aqui. Né? Eu tô gravando pra você. Eu posso gesticular. E tudo. E o cabo tá aqui. Olha. Entendeu? Mas dá tudo certo no final. Bom gente. Não tenho mais nada a falar. Só peço a vocês que esperem um pouco mais. Porque vocês não vão se arrepender em forma alguma. De esperar o nosso canal entrar com tudo. Agora a partir do dia 23. É meio arriscado Nildo. Não tu gravar lá na avenida. Lá e roubar teu equipamento. Gente. Todo lugar tem ladrão. Todo lugar. Seja nas capitais. As grandes metrópoles. Ou aqui em Teresida mesmo. Que nem é lá essas coisas. Mas nós estamos andando aos poucos. Mas a gente faz o possível e o impossível. Pra que isso a gente possa realizar com o tempo. E. Mais uma vez eu peço a vocês desculpas. Por ser um vídeo assim. Vai lá e faz. Mas eu precisei fazer. Pra mostrar pra vocês. Que o negócio é sério. E que. Nós criamos esse canal com esse intuito. Com essa responsabilidade. Que nós vamos fazer cumprir. Etapa por etapa. Não só com minha ajuda. Mas com a ajuda de outras pessoas. Que também se interessam. De forma amadora. Por isso. Não vou esticar mais o vídeo. Se não fica muito longo. E você vai pra outro canal. Eu não posso fazer isso. Mas de já. Muito obrigado a você de todo o país. Muito obrigado mesmo. E. Se você quiser também. Mande sugestões pra mim. Né. Nenhuma. Grava de algum conteúdo assim. Grava um conteúdo X. A, B, Y, Z. Eu gravo. A gente procura um meio. Uma forma de gravar. Nem que a gente tenha que gastar pra isso. Porque eu acho que quando se dá o gasto dentro de um assunto que é interessante. Não tem por que não gastar. Bom. E eu agradeço a você. Muito obrigado. Aqui. Osnil Marra de Alista de Teresina Piauí. Para todo o Brasil no canal do YouTube. Acesse. Compartilhe. Dê seu like. Se inscreva. Acione. Acione. Eu falei. Acione. Eu falei. Acione. O sininho pra receber as nossas notificações. Assim que a gente entrar. Assim que a gente entrar com o vídeo. Aí. No canal do YouTube. Acabou? Falei demais. Falei não. Acabou. Acabou? Acabou. Acabou. Vamos mostrar por aí. Falei demais. Acabou. Não é a pícola dele. É a pícola dele. É a pícola dele. É a pícola dele. É a pícola do céu. É a pícola do céu. Tá tudo bem aí? Mou. Acabou? Mou. Acabou? Mou. Ai. Tchau.